Oi, eu sou o Filé. Estou aqui esperando os dias de glória, porque ontem novamente foi um dia de luta e humilhação. O mana me chamou pra passear, com uma voz doce e perigosa que já comecei a desconfiar. Por fora tava fingindo plenitude, mas por dentro tendo uma crise de ansiedade. O amigo tentou me avisar, mas não deu tempo. Comecei sendo pesado que nem uma carne moída de segunda num açougue. Já comecei a me tremer todo, veterinários são ardilosos. Me distrai e não protegi a retaguarda por um minutinho. Socorro Deus! Tira isso do meu furico. 2023 e ainda não tem um jeito menos humilhante de tirar a temperatura? Tira a temperatura e leva junto a dignidade, né? Mas realmente, a vacina pra raiva é muito necessária, porque passo muita raiva todo dia com essa minha humana. Espero que vacine ela depois também, vai que cure esse ranço que ela tem. Vamos embora. Mais um dia com os humilhados voltando mais humilhado ainda. Bônus! Nem petisco ganhei porque a humana contou que estou de dieta.